Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos! Este é o canal Ligia Faria Tech. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo. E se gostar do vídeo, deixe aquele like e compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Eu vou mostrar para vocês como parear o seu celular com um dispositivo via Bluetooth. O meu celular é o Motorola, então se você tem Samsung, LG ou qualquer outra marca, pode ser que o caminho para chegar até o Bluetooth seja um pouco diferente. Mas bora lá! Se você enxerga e está assistindo esse vídeo, saiba que eu utilizo leitor de tela com sintetizador de voz. Isso é fundamental para que nós, pessoas com deficiência visual, possamos utilizar o nosso celular com autonomia, com acessibilidade. Bora lá! Lista de aplicativos. Abri minha lista de aplicativos e vou até configurar. Configurar dois toques. Vou explorar para a direita. Vou usar o Wi-Fi para fazer chamadas. Ativar a chamada no Wi-Fi para aumentar a cobertura. Fechar. Dois gestos e recursos personalizados. Fechar. Três mostrar. Um rede internet Wi-Fi, rede móvel, uso de dados e rotator Wi-Fi. Dois dispositivos conectados Bluetooth NFC. Três apps e not... Um rede internet e dois dispositivos conectados Bluetooth NFC. Vou dar dois toques aqui. Dispositivos conectados. Vou explorar para a direita. Navegar para cima botão. Dispositivos conectados. Pesquisar configurações. Ajuda a FEDBAC. Dois parear novo dispositivo Bluetooth será ativado para o pareamento. Parear um novo dispositivo. Três preferências. Dois parear novo dispositivo Bluetooth será ativado para o pareamento. Parear novo dispositivo Bluetooth. Se o seu Bluetooth não está ativo, ele vai ativar a partir do momento que eu dar dois toques aqui. Vamos lá? Dois toques. Parear novo de Bluetooth ativado. Ativou o Bluetooth. Vou seguir explorando aqui para a direita. Navegar para cima botão. Parear novo dispositivo. Pesquisar configurações. Ajuda a FEDBAC. O nome do dispositivo Moto G7 Plus. Esse aqui é o meu celular. Dois dispositivos disponíveis. Disponíveis. Barra de progresso, progresso. Zero. Não está mostrando nenhum aqui no momento. Eu vou parear com a minha caixa de som. Eu vou ligar aqui. Modo USB. Modo USB. Modo auxiliar. Modo Bluetooth. Modo Bluetooth. Endereço Bluetooth. Barra de progresso, progresso. Zero. Ainda não está mostrando aqui a caixa. Por quê? A minha, além de chegar aqui no Bluetooth, eu tenho que vir até o painel dela e pressionar um outro botão. Então, se a sua não aparecer, dá uma olhada se não tem que fazer o mesmo procedimento. Algumas, ou a grande maioria delas, quando a gente chega aqui no Bluetooth, já mostra o nome dela para que a gente possa parear. Eu vou apertar esse botãozinho aqui no painel. Deixa eu explorar aqui na tela. Dois dispositivos. Barra de progresso. Endereço Bluetooth. Navegar para variar novo. Pesquisar. Ajudar. O nome do dois dispositivos. Barra de progresso. 3CA318C. Tá aqui. Vou dar dois toques em cima. Vou explorar para a direita. Configurar. Permitir acesso a seus contatos histórico de chamadas, caixa de verificação ou não marcado. Eu vou marcar dois toques. Marcado. Precisa marcar, tá? Cancelar botão. Explora para a direita. Parear botão. Parear botão dois toques. Parear novo. Dispositivos conectados. Tem que ser um pouco rápido assim, porque se não sai, vai dar uma mensagem de que não conseguiu verificar a senha. Aí é só fazer de novo, tá? Não tem problema. Já conectou aqui, ó. Navegar para cima, botão. Dispositivos conectados. A minha tem voz, então ajuda. Pesquisar. Falou ali que foi conectado. Ajuda a Fiedback. Dois dispositivos de mídia disponíveis. 3CA318C ativo. Ó, eu tô explorando aqui na tela. Falou o nome da caixa, tá ativo. Configurações botão. E aí tem... Seguindo explorando para a direita, tem configurações botão. Eu vou dar dois toques. Detalhes do dispositivo. Explorando aqui para a direita. Navigar para cima, botão. Detalhes do dispositivo. Renomear. Eu posso renomear, porque às vezes a gente pode conectar em uma caixa, na casa de um amigo, de um parente, e pode então colocar um nome. Porque nem sempre a gente vai lembrar. Tem uns nomes estranhos, né? Diferentes. Então, isso facilita. Pesquisar configurações. Renomear. Pesquisar um CA300 e esquecer botão. Esquecer. Posso esquecer também essa caixa ou qualquer outro dispositivo. Às vezes tá pareado com fone que daqui a pouco não funciona mais. Uma caixa que também não funciona mais. Então, dá para esquecer. Desconectar botão. E desconectar. Vou dar dois toques. Desconectar. Desconectou. Vou explorar aqui na tela. Olha lá. O som já voltou aqui para o celular. 5 compartilhado. 6 endereço. Navegar. Detalhes. Renomear. Pesquisar. 1 CA300. Esquecer botão. Conectar botão. Tá? E tem... Ó, voltou. Tem aqui conectar. Se eu der dois toques, vai conectar de novo na caixa. Eu vou voltar uma tela. Dispositivo. 8 preferências de... 7. Configo. 6. Configo. 5. Configo. E aqui, ó, tem... 3 dispositivos. 2 parear novo dispositivo. Parear novo dispositivo, que é onde nós estávamos, né? Nós fomos para que eu pudesse parear com a caixa. 3 dispositivos conectados anteriormente. E, ó, dispositivos conectados anteriormente. 4JBL Truni 500. Configurações botão. Aí, a mesma coisa. Aparece cada dispositivo. Aparece a configuração, que é ali onde mostra para renomear, para conectar. 5 Moto Giple. Então, eu posso escolher qualquer um desses dispositivos. E aí, é só conectar direto. Não precisa marcar aquela opção das mídias. É só quando for um dispositivo novo mesmo. Vou voltar aqui, tudo. Bom, desconectei, mas o meu Bluetooth continua ativo. Para não gastar muita bateria, né? Eu posso desativar o meu Bluetooth. Eu vou puxar a minha barra de notificações. Pego dois dedos, coloco no meio da tela e puxo para baixo. Vou explorar para a direita. Vou dar dois toques. Pronto. Já desativei o meu Bluetooth. E, assim, eu, né, ajudo a economizar um pouquinho a minha bateria. É isso. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado ou que possa ajudar alguém que você conheça. Tô indo nessa. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.